Nas últimas décadas, elas estão abrindo caminho em uma área antes praticamente restrita aos homens. Hoje, não é mais incomum vermos mulheres programando, gerenciando projetos e comandando empresas do setor tecnológico e da área científica. Mas ainda há um caminho para que o equilíbrio seja alcançado neste mercado e neste setor. Nessa edição do videocast o Rio Etec, eu vou conversar sobre essas questões com a Alessandra Pontes, que é empreendedora, cofundadora da startup Mulheres Conectadas, com a Cristina Araripe, coordenadora nacional do programa Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz e com a Vitória Soares, aqui do meu lado, integrante da equipe vencedora do Hack Girls 2022. Sejam todas muito bem-vindas, agradeço a presença aqui de vocês para a gente bater um papo bacana sobre esse assunto. Eu vou começar com a Cristina. Cristina, está tudo dominado? Quais são as principais conquistas e os principais entraves para as mulheres que querem estudar e trabalhar com ciência e tecnologia? É, infelizmente, a gente ainda tem muitos obstáculos a serem vencidos, né? Primeiro da escolarização. A realidade do nosso país, do mundo, ainda é de que as meninas, né? Elas, até o final da educação básica, existe um equilíbrio de gênero, né? Porém, quando a gente observa, né? A questão que aqui é é fundamental a gente falar, né? Que é o ingresso na faculdade, o ensino superior, a gente vê que diminui de forma bastante preocupante o número de mulheres. Isso significa que ainda nós vivemos, né? Uma cultura onde as mulheres vão assumir tarefas ligadas ao mundo doméstico e essa ideia de entrar no mundo do trabalho, né? E principalmente pensar a questão da tecnologia e da ciência de um modo geral ainda é um desafio para a gente vencer. De qualquer maneira, a gente fez progresso, acho que é por isso que a gente está aqui, inclusive, né? A própria Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de pesquisa pesquisa em ciência, tecnologia e saúde, está participando, vamos dizer assim, desse esforço gigantesco que é feito no nosso país e fora do nosso país para trazer mais meninas para esse mundo e assim iniciá-las, né? Num tipo de discussão, eu acho que esse é um pouco o papel, né? Na nossa instituição, que possa, inclusive, permitir que ela faça uma escolha profissional direcionada para esse mundo da ciência e tecnologia e de preferência na saúde, é claro, e pensar vice-versa como é que os profissionais da saúde, porque a gente fala saúde, você vai pensar o quê? Enfermeira? Médico? Mas também pensar a engenheira, né? Hoje, não existe ciência e tecnologia em saúde, por exemplo, sem pensar em biologia molecular e bioquímica e quando a gente fala dessas carreiras na área da ciência, especificamente, a gente pensa muito ainda que é um mundo que está crescendo o número de mulheres, mas precisamos fazer esforço. E é isso de que, no fundo, é isso que a gente está querendo, né? Trabalhar ciência de dados, né? A gente depois pode falar um pouco aí sobre essa questão da pandemia, o que a gente assistiu, né? Nesse período. E a gente aprendeu muita coisa. Então, os temas são os mais variados, eu citei alguns aqui, mas, de qualquer maneira, o que a gente espera? A gente espera mudar essa realidade do nosso país, porque a gente precisa, com certeza, garantir que as mulheres tenham acesso ao nível superior, possam ingressar, fazer seus cursos, daí se transformarem em profissionais e líderes nas suas áreas. Isso é fundamental. E falando especificamente nesse mundo técnico, da tecnologia, um desafio gigantesco, né? A gente precisa, realmente, de políticas públicas. Eu, pelo menos, eu sou especialista mais nessa questão das políticas para jovens pesquisadores e, dentro dessa ideia dos jovens pesquisadores, direcioná-los para esse mundo onde a gente sabe que ainda há uma... dominam os homens, né? É, uma amiga minha que fez curso lá do P15, da PUC, que é um dos primeiros cursos de informática, não era nem informática na época. Ela era, tipo, a única, a única mulher, né? Assim, amigas engenheiras, mas isso tem 30 anos, né? Alessandra, como está sendo a sua jornada, então, nesse empreendedorismo científico? Você que vem da área de saúde, mas é ligada em tecnologia e inovação. Fala um pouco das suas iniciativas. Tem o Risk Life, Touch Saúde e Mulheres Conectadas. Sim, sim, atualmente é Mulheres Conectadas, mas eu vou puxar um pouquinho do que a Cristina falou. É importante mesmo essa busca incessante da nossa presença no mundo da tecnologia, porque, por incrível que pareça, 60% das mulheres, elas entram nas academias, mas a gente não entra nas exatas. Então, a gente só tem presença de mulheres na exata, que é 21%. Então, a gente tem um mercado gigantesco, já que a gente busca hoje a equidade, né? Equidade de gênero. E, falando nisso, por exemplo, na instituição que eu trabalho, que é o Centro Universitário SESMAC, a gente tenta trazer muito isso para as mulheres, independente do curso, porque a gente tem um núcleo de robótica, trabalha com inovação e a gente apresenta que a solução da saúde, ela pode estar multidisciplinamente alinhada e trazer resultados mais rapidamente. Como a Cristina falou, a pandemia, ela foi o maior exemplo, né? De união, integração e que a ciência foi que trouxe o resultado. Então, toda vez que a gente pensar em uma inovação, a gente tem que trazer um estudo de pesquisa primeiro, para que a gente vê se essa necessidade existe, se ela é acessível. Porque se eu só trouxer inovações que não sejam acessíveis, a gente não vai chegar ao público de transformar. Então, dentro desse processo, no meu mestrado, eu tive a Risk Life, porque a gente trabalha com o protocolo Manchester e... O que é o protocolo Manchester? O protocolo Manchester é quando você vai em uma unidade hospitalar e você recebe aquela pulseirinha das cores, verde, azul, amarela, que é por prioridade. Não mais eu cheguei primeiro, eu vou ser atendido. Então, por que foi esse pensamento? Porque o número de erros na triagem, ou até mesmo da reclassificação, o que acontecia, ele não estava tendo. Então, eu disse, por quê? Então, eu fui investigar e a gente não era dado nas academias, principalmente de medicina e enfermagem. Então, como é que você preparava o profissional e não trazia? Então, a gente trazia estudo de casos que ele tomava as decisões. Foi o primeiro projeto científico do empreendedorismo. Pensando nisso, aí eu trouxe o Touch Saúde, e esse Touch Saúde foi algo que a gente não busca. Em 2013, eu tive um diagnóstico de câncer, e aí eu disse, ah, deve ter algum propósito para isso, porque eu sou uma pessoa muito boa, né? Então, deve ter algum propósito. Então, eu foquei muito no que eu poderia trazer diante da cura, né? Da minha cura. Então, eu trouxe um aplicativo que ele orienta, alerta e encaminha as mulheres ao serviço de saúde mais próximo ao Touch Saúde. E aí foi, né? Então, você termina que o empreendedorismo científico, ele torna a gente, às vezes, um vício, mas ainda bem que é um vício bom, que traz resultado para a sociedade. Porque você pesquisa, estuda e identifica. Então, você quer transformar, ajudar. Então, foi uma condição mais ou menos isso. Aí veio o do meu doutorado. O meu projeto foi o estudo clínico mesmo, principalmente focado em autismo, porque no futuro eu quero trazer soluções para a parte do desenvolvimento, né? do neurodesenvolvimento. Então, foi esse estudo. E aí veio as mulheres conectadas dentro da pandemia. Quando veio a pandemia, nós mulheres, independente de titulação ou não, se era doutora, se era dona de casa, a gente ficou no marasmo. E agora? E aí, muitas pessoas no meu estado, Alagoas, e por eu ser de uma academia, eu fui procurada com as minhas amigas e sócias, Jéssica, como é que eu poderia começar um empreendedorismo digital? Porque a pandemia, ela acelerou. A gente estava, sim, em um momento, mas terminou que acelerou. E dentro disso, a gente começou a dar orientações, a gente começou a participar do próprio projeto, a gente foi uma das primeiras mentoras do Hack Girls. Então, dentro desse processo, veio essas orientações e surgiu as mulheres conectadas com o foco de, sim, mostrar para a gente que nós mulheres, a gente pode, sim, descobrir as exatas e trazer transformações, além da criatividade que a gente já tem. E essa mudança, realmente, ela precisa ser bastante significativa. Porque no decorrer, a gente vai conversando, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a tecnologia, ela ainda não está acessível. Nós estamos entrando no abismo digital e a gente precisa oportunizar. Se não, a gente fala de tecnologia, não traz as mulheres e a gente torna, novamente, as mulheres sem a liberdade de escolha. Entendi. Ou mulheres conectadas surgiram para isso. Vou falar que a Vitória é um bom exemplo, que é uma jovem que está se envolvendo. Como é que você se envolveu com tecnologia? Você gosta de games, redes sociais? E como é que foi a tua iniciativa para esse... Fala um pouco sobre esse Hack Girls, do ano passado, né? Foi isso, né? Isso, isso. Sua experiência, o que você achou? Então, eu comecei a mexer com tecnologia, conforme os jogos, né? Vi a minha família jogando, aí eu jogava também. Aí começou a evoluir para as redes sociais. A gente foi se enturmando cada vez mais nessa área. e apareceu a oportunidade do Hack Girls ano passado e o meu diretor, que sempre foi muito por dentro das novidades, ele trouxe essa proposta para a gente de participar. Aí eu consegui criar um grupo, assim, na correria, de seis garotas, que é a Cassiane e a Mariana, que é a minha gêmea. Ah, legal. A Gabi e a Lohane, e a Isabela também. E a gente foi. Aí, ao longo do evento, que são três dias, eles ensinaram... Foi aonde esse evento? Na Fiocruz. Na Fiocruz mesmo. Na Fiocruz. Eles ensinaram um pouco sobre design tank, pitch e essas coisas. No segundo dia, eles deram a proposta de a gente desenvolver um aplicativo que venha ajudar as mulheres futuramente. Aí, na hora, me veio a ideia de quantas mulheres sofrem violência no ano. Infelizmente, muitas. Muitas. Na pandemia, foram 17 milhões. Caramba. 24,4%. Caramba. E atualmente, desde a última vez que eles contaram, está em 18,6 milhões de mulheres. Então, quando veio isso na minha cabeça, eu pensei de a gente conseguir colocar esse projeto em... pra funcionar. Porque, tipo, a gente não vai alcançar todas, mas quem a gente alcançar, a gente tem o desejo de poder dar um certo apoio, sabe? De ajudar elas. Então, na hora, veio essa ideia. Eu sugeri. Elas gostaram. Aí, a gente criou nesse mesmo dia. No dia seguinte, a gente teve o pitch, né? de cinco minutos, que é uma apresentação rápida de um projeto. A gente apresentou ele. Chegaram a desenvolver um protótipo? Não deu nada. Sim, sim. Ele tem todo um tema e tal. Ele ia subir ontem pra Play Store, só que acho que deu alguma coisa que ele ainda não tá no ar. mas ele vai subir hoje ou amanhã. Ah, então foi feito mesmo, né? Foi feito mesmo. Ele vai ser lançado. Qual o nome? Epfo. Empoderamento Feminino. Tá bom. Mas é bem disfarçadozinho, sabe? Ele é bem... A gente tentou colocar ele de um jeito que não percebesse tanto que fosse um aplicativo pra evitar a violência contra a mulher, sabe? Caso ela consiga pegar o aplicativo... Até por conta dos maridos, dos companheiros, né? Caramba, tem que pensar nisso. É bem pensado, até. Tanto que o símbolo é só uma borboleta. Só isso. Entendi. É tipo, como que ele vai adivinhar, né? É, entendi. E aí a gente conseguiu ganhar em primeiro lugar. Teve a oportunidade de ser bolsista esse ano. Esse ano eu tô como monitora no Hack Youth. Hum, legal. E ele foi lançado com vários objetivos dentro dele. Uma programação muito boa. Quantos grupos? Era quantos? Eram dez grupos. Hum, é. A gente conseguiu ficar em primeiro lugar. Hum, legal. E os outros projetos também eram muito bons. Eu fiquei impressionada com a forma que... Com o nível do pessoal. Isso. Tipo, porque geralmente não parece que a gente presta muita atenção nessas coisas, né? Porque ser jovem e tal, só queria prestar atenção em outras coisas. Só que são coisas que a gente percebe, só que às vezes a gente não acaba falando. Aí as pessoas meio que... Não todas, mas tem muita gente que acha que a gente não liga muito. Mas a gente tem... Principalmente mulheres, né? A gente sabe o que a gente mesmo, outras mulheres, igual a gente sofre. Até algumas as mães sofreram já, né? Cristina, fala um pouco que foi lá, foi lá. Você participou desse processo todo, né? Então, a Fiocruz, o programa, ele está hoje incentivando todas as pesquisadoras da Fiocruz, independente da área, a se engajarem nessa... nessa luta, né? Pelo direito da defesa das mulheres, né? O contexto da violência, por conta da pandemia de Covid, fez exatamente com que a gente prestasse mais atenção em algumas questões que estavam fervilhando, mas não estava muito ainda, claro, para a Fiocruz como um todo, o que a gente... como a gente poderia contribuir. De um lado, a gente tem que pensar, né? Em estratégias nacionais, afinal de contas, hoje a Fiocruz é uma instituição que está presente em 10 estados e no Distrito Federal. Esse fato fez com que a gente apresentasse para toda a comunidade Fiocruz uma chamada e as pesquisadoras também, também tem o lado delas de se engajarem e apresentarem propostas. Uma delas que chegou, que a gente achou imediatamente algo muito interessante, foi fazer um hackathon especificamente para meninas para a gente falar sobre esse tema. A partir daí, então, em 2022, tivemos a nossa primeira edição do Hack Girls, a gente deu esse nome, batizou, né, esse projeto e entramos apostando muito alto nessa ideia de que a gente poderia mobilizar jovens estudantes da educação básica, especificamente do ensino médio, que é isso um pouco que Vitória contou para a gente. Selecionamos várias equipes durante... Isso são de colégios do Rio? Isso, exatamente. As equipes selecionadas eram de escolas públicas do Rio de Janeiro, algumas ali do entorno da Fiocruz, para quem não conhece, fica ali em Manguinhos, né, ali em Manguinhos, o Maré, mas a gente tem aqui no Flamengo também o Instituto Fernandes Figueira, que é o antigo Fernandes Figueira, que é o Instituto Nacional da Saúde da Mulher, do Adolescente e da Criança. Então, a Fiocruz já trabalha de longa data com essa temática da saúde da mulher, do adolescente e da criança, e a gente fez essa grande mobilização aqui no Rio, mas em todo o país, especificamente o Hack Girls surgiu como uma iniciativa voltada para as escolas públicas do Rio de Janeiro, do entorno, e com esse... O resultado foi muito animador, tanto é que a gente já está na segunda edição, em 2023. É agora, daqui a pouco, né? Está tendo, está acontecendo, a gente está conversando aqui e o pessoal está lá, né? Tivemos a abertura ontem, como um pouco contou Vitória, né? No primeiro dia, a gente faz um trabalho de discussão, mais, trazer o tema para as meninas. continua sendo a questão da tecnologia, tem iniciativas, ideias, o tema do empoderamento feminino, que elas escolheram, a gente esteve discutindo sobre isso, a gente traz algumas pesquisadoras para mostrar as trajetórias dessas pesquisadoras, né? Que constroem carreiras científicas, não necessariamente diretamente ligadas à produção de novas tecnologias, mais ligadas ao mundo da ciência e hoje não pode falar de ciência sem falar em tecnologia, né? Então, a gente faz esse primeiro dia nesse ambiente, né? Já de Fiocruz, aproximando elas. Hoje já começa todo o trabalho de mentoria, né? Para elas poderem também, né? Começarem a ter ideias, pensar em soluções para a saúde. É claro que o que vai marcar amanhã e a escolha que a gente vai fazer mais uma vez um grupo que a gente vai na sequência, né? Possibilitar o desenvolvimento mesmo, no caso aqui do aplicativo, né? Então, a gente, quando acaba esse momento de estar todo mundo junto, pensando coletivamente, a gente vai partir para apoiar um projeto vencedor, né? Então, foi isso que a gente fez aquele projeto. Também estamos aprendendo, hein? como é que faz isso com os jovens. Então, é uma iniciativa do programa Mulheres e Meninas na Ciência, mas com essa, com essa, esse trabalho mais específico voltado para a produção de soluções e casando, né? Com esse outro grande desafio que a gente tem que é da transformação digital, né? E se a gente for pensar em questão de gênero, ciência, a gente vai pensar em tecnologia e colocar a mão na massa, né? Que sempre foi esse, desde sempre, na ciência, né? Esse foi o, é uma base importante para os jovens se interessarem e aprenderem ciência fazendo ciência. E eu acho que aprender é um pouco mais desse mundo da tecnologia botando a mão na massa, né? Como é que você constrói um aplicativo? Seja do ponto de vista do desenvolvimento, mas também tem que ter uma boa ideia, né? Como a Vitória falou, trazer novas ideias. Isso também é algo importante, né? Profissionais como o Ali, que está mais, já está inserida, né? Nesse mundo, não só do mundo do trabalho, mas especificamente da produção de nova tecnologia, por si só, isso já é bastante, está nos obrigando a repensar, né? A saúde, né? Numa escala que antes a gente estava, como ela disse, eu também concordo, acho que a pandemia acelerou alguns processos, né? Então, hoje mesmo, a Fiocruz, por exemplo, está muito alinhada à política de saúde digital, né? Como é que a gente vai fazer para dar conta, né? de uma realidade que está mudando intensamente. E o tema da violência contra as mulheres, no caso específico, do projeto de Vitória e de suas companheiras lá que venceram no ano passado, isso está bem colocado, né? Como é que a gente enfrenta o tema da violência contra as mulheres? Então, pensar em soluções como elas pensaram, né? De ter um aplicativo. Sensacional. É uma coisa que a gente quer explorar mais. Então, esse investimento, ele está sendo importante e está ensinando de alguma forma também para a gente numa instituição que tem tradição, afinal de contas, são 123 horas. ao mesmo tempo que essas inovações vão rolando, né? Isso mesmo, Beto. É um processo interno mesmo também. Isso. De aprender e pensar em novas soluções, né? A saúde, ela em si, né? E a indústria da saúde, né? A gente tem hoje o complexo industrial da saúde sendo pensado como política pública já envolve tecnologia. Da produção de vacina a medicamento, mas a gente também tem que pensar nesse mundo onde a gente está lidando com pessoas, né? E as soluções têm que ser adequadas e, sobretudo, elas atenderem as expectativas que, no caso das mulheres, claro que existe, né? Como é que a gente enfrenta o problema da violência? Ah, vamos pensar num aplicativo. Olha só, e aí? Como é que a gente faz isso? Entendi. Ale, fala dessa sua experiência, né? De você, uma empreendedora que lida com projetos que, imagino, as inúmeras dificuldades. O que foi mais difícil para você? O primeiro desafio foi ser ouvida. Foi um desafio porque, enfermeira, né? Sou enfermeira de formação. E aí, eu resolvi fazer o mestrado de modelagem computacional. Então, no meu próprio ambiente, eram duas mulheres. Uma enfermeira querendo fazer... Ela está pirada, né? Essa sua fala foi que eu escutei os dois anos do mestrado, né? O que eu estou fazendo assim. No decorrer, eu percebendo a importância de toda inovação ter um especialista. Os erros são menores, né? Porque o fato de a gente criar um aplicativo, uma plataforma, isso quer dizer que a gente não vai errar. Mas, quando você pega o especialista, o cientista, aquela pessoa que está se dedicando a compreender melhor os desafios, juntando com o pessoal do desenvolvimento que entende as tecnologias desenvolvidas, a solução, o erro é bem menor. Então, eu brincava muito para poder até estar dentro do contexto e ser aceita, né? Porque eu precisava terminar o meu mestrado que eu estava gostando. Então, eu brincava e digo, ah, gente, é porque eu preciso resolver os problemas que vocês estão mandando para a saúde. Os sistemas de vocês estão travando. Então, era muito isso. porque só era eu e outra pessoa. Só tinha duas mulheres. A outra era da área, né? Então, a gente continua no mesmo 21% da presença de mulheres na tecnologia. E o desafio não é só isso. Então, para nós mulheres, a gente tem nossa vida pessoal, a gente tem nossa profissão, muitas vezes, que vem o empreendedorismo científico. Ele está aliado, como a Cris falou, relacionado ao que a gente pesquisa. Então, não foi fácil. não é fácil para as mulheres. A gente tem até que fortalecer, porque a capacidade a gente tem. Muitas vezes, a gente não tem as oportunidades. E quando a gente vai cavar nas nossas oportunidades, buscar, ver como ela mesmo fez, ela começou a transformar a vida dela, porque ela entrou no meio de pessoas que pensam em soluções. Então, um ambiente saudável, porque a gente está pensando em usar a tecnologia para transformar. E Silvio Meira, ele fala muito assim. Silvio Meira é meu... grande amigo... Pronto. Eu sou muito fã. É meu guru, o meu oráculo. Pronto. Eu sou oráculo, ele fala muito. Silvio, adoro você, você sabe. Também. Estava com ele no evento do L Summit. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, ele fala muito que não é tecnologia por tecnologia. É tecnologia que transforma as pessoas. E para que essas tecnologias, elas existam, elas precisam ter um fundamento. então, toda tecnologia hoje, ela tem que estar muito alinhada com o propósito. O que eu vou transformar? Olha o propósito como é importante. Propósito de mostrar que durante uma pandemia a violência aumentou, porque a gente ficou em quatro paredes, dividindo trabalho, família, né? Todos os problemas financeiros também. Então, dentro dessa tecnologia que a gente hoje desenvolve, a gente tem que pensar como transformar e como ter acesso. O inglês, ele está muito presente na tecnologia. Então, uma das coisas das mulheres conectadas é trabalhar inglês, mas ao mesmo tempo a gente levar a oportunidade para quem não teve as oportunidades de estudar inglês. Então, muitas pessoas das comunidades, das áreas de vulnerabilidade, elas não tiveram nem acesso, às vezes, à educação. Como é que eu vou chegar falando design think, startup? Elas não vão saber. Durante a pandemia, a gente teve um papel muito importante no nosso estado de Alagoas que foi trazer as mulheres para a frente de projetos de inovação. Então, não sei se você ouviu falar, tem o edital Centelha e tem a FAPEAL, é lá, que é fundo de amparo à pesquisa, que é? FAPERD. FAPERD. Então, junto com o Banco do Nordeste, elas pensaram, e como é que a gente aumenta o número dessa presença dessas mulheres como gestoras de tecnologia, já que é o nosso papel? Então, a gente teve que fazer tudo isso, todo esse trabalho que a gente fez junto de mentora de Hack Girls, trazer tecnologia, explicar para ela o que era um pitch. Porque a gente, pitch, 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 e as mulheres... É a cantora, é a cantora. É, 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 a pessoa é a cantora. Então, as mulheres deixavam, ó, de uma coisa tão simples hoje, não é simples hoje? Mas no início, você devia... Será que eu sei o que é pitch? Então, muitas diziam, o que é pitch? Eu não vou me escrever, eu não sei o que é isso. Então, a gente começou a trazer uma linguagem mais popular, comum, com traduções já. Apresentar no vídeo rápido o que você pensa. E aí, foi incrível, porque eram 22% de... Pivotar. Pivotar, né? Então, são nomes que é fácil para a gente, porque a gente está no meio. Mas a gente não quer trazer mais pessoas, então a gente tem que ver um pouco qual o público que eu posso trazer. O público criativo, né? Que nós brasileiros já temos uma criatividade no DNA. Então, fica tudo mais fácil. Somos muito afeitos à tecnologia, a gente gosta, assim, de meter, futucar, né? Então, a tecnologia não tem como dizer que ela vai embora. Ela já está presente há muito tempo, antes mesmo da pandemia. É como a realidade, né? Virtual, aumentada, a inteligência artificial, ela já está nos dispositivos que a gente usa. Converse um pouquinho, quando menos espera, aparece lá um anúncio. Então, é mais ou menos isso, é o meio. Então, como é que transforma esse meio? Já que ele existe, no número de uma população. Então, esse meio, eu preciso saber e mostrar às mulheres que elas podem gerar renda, sua sustentabilidade, que elas podem, sim, compreender o que é inovação e ela pode abrir as suas portas e as oportunidades. Então, foi o pensamento, tanto de trazer eventos como Hack Girls, como as mulheres conectadas. A gente poder, sim, desmembrar com ela. Dentro desses dados, a gente subiu para 43% de mulheres, não mais nos bastidores, mas como líderes de projetos de inovação, um dado da própria FAPEL em 2020, 2021, durante um processo que saía de uma pandemia. Então, nós, mulheres, sabemos o que queremos, temos nossas habilidades. O que a gente, muitas vezes, não tem é as oportunidades. Então, é mais ou menos, mas os desafios são grandes. Vitória, então, e você, com 18 anos agora, você e suas amigas, como é que vocês estão vendo, pensando em mercado de trabalho, em tecnologia, vocês pensam em trabalhar com isso? Quero trabalhar com inteligência artificial, quero trabalhar com design de games, como é que, e você e suas amigas, isso é uma curiosidade minha, saber se isso já, que isso já é parte, na minha época, isso era loucura, o cara está louco, vai querer ficar brincando de game, para ela, acho que já não é mais isso, trabalhar com marketing de redes sociais, esse tipo de coisa, o que você gosta? Então, depois que eu saí do Hack Girls, melhor, depois que eu fui e tal, eu fiz um curso de marketing digital, que é muito legal, ao longo do curso, eu desenvolvi outro aplicativo, mas esse era só um aplicativo para o curso mesmo, a gente não vai lançar ele, e a equipe era menor, era só eu e um amigo meu, e a gente conseguiu desenvolver o aplicativo para pessoas com deficiência auditiva, ele é bem legalzinho até, mas infelizmente ele não é lançado, mas ele é muito bonito, e uma das meninas do nosso projeto, ela gosta muito de design, ela desenha muito bem também, ela fez o nosso design do aplicativo, e para apresentação também, a gente desenhou um cartaz muito grande, com uma mulher deitada, e umas marcas de mão assim, ao longo do corpo dela, e tipo, ela tentando pegar uma lâmpada, com um cérebrozinho dentro, e ela tipo, fez muito bonito, tem outras meninas também, minha irmã está mais para a área da ciência, na verdade ela quer virar veterinária, ela está mais para essa área, eu fui mais para a produção, e um pouquinho mais de tecnologia, porque eu acho uma área muito legal, mas produção é muito interessante. Você tem facilidade de lidar, vou fazer uma pergunta, meio técnica para vocês aqui, mas para ela vai ser, você durante a pandemia, você usou muito o Discord, Among Us, você jogou muito Among Us, como é que foi sua interação digital, porque todo mundo ficou muito envolvido com o mundo digital, e vocês sabem, eu soube através do meu filho, tem 17 anos, desse Discord, não sei se vocês... Discord, e eles ficam conversando entre si, para jogar o Among Us, não é isso? Quer dizer, eles vão descobrindo, eu acho isso sensacional, eu acho sensacional, a gente tem que aprender com eles, por isso eu vou falar até de um tema aqui, super importante, que é o letramento digital, que eu falo isso nesse programa, semana sim, semana são, não é? Porque a gente precisa, eles têm mais acesso, mas tem muita gente que não tem, principalmente, aí a gente vai falar de pessoal, do etarismo, que se sentem alijados, tem gente que não consegue fazer um internet bank, e às vezes você tem serviços no Brasil, que ou você faz pelo celular, ou você não faz, não é? Então, mas então, você se deu bem com isso, você transita bem nisso, não tem problema, você às vezes acha que você fica muito tempo no celular? Tua mãe acha isso? bom, ao longo da pandemia, muitos jogos e aplicativos subiram muito, tipo uns que eram escondidos, tipo o Among Us, e que do nada estourou, porque muita gente ficava no celular o tempo todo, e era uma socialização, eles não se viam na escola, e ali se viam ali, para matar o cara lá, sei lá, mas o Among Us era um impostor, era uma tripulação, todo mundo igual, só que ele matava, e ele não sabia quem era, eu sei, é um jogo até que legal, o Discord ele subiu na pandemia, porque como você disse, a gente não conseguia se encontrar pessoalmente, e o Discord consegue conectar qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, tanto que tem página para você postar coisas no Discord, você consegue conversar literalmente com qualquer pessoa, se você nunca nem tem visto na sua vida, então, ele consegue entrar no jogo também, para você poder conversar em call, não deveria ficar ali na ligação com seus amigos, que você conhecia, ao mesmo tempo matar eles no meio do jogo, e fingir que nada acontecia, mas eu fiquei muito impressionado também, que recente, eu até falei numa coluna minha também, porque o meu filho está andando de vestibular, e aí ele falou que, ah, sexta-feira eu gosto de ficar em casa, para jogar o Fortnite, para ficar conversando com os meus amigos, eu falei, peraí, vai jogar ou vai conversar com os meus amigos? não é o jogo mais o lance, é que virou uma praça para eles, essa é a praça, não tem praça física, então tem a praça virtual, o jogo é o que menos importa, se matou, se descobriu, se deu tiro um no outro, lá no caso do Fortnite, mas eu queria falar sobre um assunto importante também, que tem a ver com o universo feminino, e a gente teve um exemplo horroroso, essa semana, do mau uso da inteligência artificial, com o colégio aqui do Rio, não sei se vocês souberam, talvez você não, que é o colégio de classe alta, média alta, isso, da manipulação de nudes, então, e como é que você queria saber de cada um, queria perspectiva de cada um de vocês, porque a tecnologia, da mesma maneira que a fissão atômica, você pode usar para gerar uma energia boa, e você pode fazer uma bomba, e assim, eu nunca falei, as pessoas nunca falaram tanto de uma tecnologia, eu acho, nem, acho que nem quando a internet chegou, porque a internet veio aos poucos, de novembro do ano passado, quando o CHAP-GPT surgiu, e essas, e essas tecnologias de manipulação de margem chegaram, a coisa é absurda, a gente fala muito disso, queria saber, eu vou começar pela Cristina, o que você acha, isso eu sei que você não é especialista, ninguém aqui é especialista, mas como você vê, e puxando para o universo feminino, que, teve uma reportagem do Fantástico, de uma parlamentar, parlamentar, americana, que manipularam, e fizeram filmes pornôs, e você não sabe, o Vinícius sabe aqui, que a gente falou essa semana, eu coloquei uma coluna minha, num programa que faz uma tradução, para qualquer língua que você quiser, e você vê você falando japonês, e você não acredita, meus amigos falam, que não sabia que você falava japonês, eu não falo, eu não falo, mas assim, é tão perfeito, que chega a esse ponto, os perigos disso, e os benefícios, por outro lado, o que você acha, Cristina? É, a gente tem pensado muito, sobre isso, são muitas questões, que a gente vai ter que enfrentar, daqui para frente, a questão do Nudes, por exemplo, é um tema que já está sendo tratado, aliás, queria dizer por alguns colegas pesquisadores, da Fiocruz, conheço até alguém que estava fazendo uma tese, doutorado sobre isso, nem sei se ela já defendeu, uma pesquisadora lá, de Minas Gerais, da Fiocruz, cuja orientadora exatamente, trabalha com essa questão da violência, contra as mulheres, e no caso, a doutoranda é processada. Que é sempre mulheres, não coloca nudes de homem, né? Exatamente, a grande maioria, e essa, mas você me remete, algo que eu acho que tem a ver, com esse debate, que é a questão da fake news, né? Sim. Embora eu não entenda especificamente, sobre esses aspectos tecnológicos, da manipulação, já por outro lado, o tema do negacionismo, das fake news, é algo que a gente discutiu muito, lá na minha área, na Fiocruz, que é da comunicação pública da ciência, comunicação pública da saúde, a gente teve que conversar muito sobre isso, entre pesquisadores, e o grande desafio que está colocado, é os pesquisadores falarem com a sociedade sobre isso, quanto isso pode gerar, no caso, a desinformação, mas o que é pior, a morte também, dizer que vacina, não vai, não tem que tomar, o antivaxe. E que o governo da Inglaterra, proibiu, porque descobriu que pode dar câncer, essas coisas. Como o pessoal um pouco levou, assim, para um lado meio, parece uma piada, mas não era, tomou vacina, vai virar jacaré. Então, assim, calma lá, a gente sabe o perigo que tem, só que a fake news é uma realidade hoje, é um debate político enorme, a manipulação da informação, e no caso específico, a desinformação também. Então, nesse ponto, eu acho que preocupa a gente, se a gente pensar em termos das, eu acho que uma forma de enfrentar isso, realmente é educação de qualidade para todos, e a gente não tem isso, infelizmente. E letramento digital, que é o que eu quero que você faça. Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar, você tocou no assunto do letramento digital. A gente pode falar do letramento, de um modo geral, pegar a questão científica, alguns gostam de falar, termo de tradução do inglês, alfabetização científica, eu não gosto muito desse termo, mas dá para entender o que a gente quer dizer. Você não precisa ser especialista, você não precisa ser cientista, pesquisador, para entender, você se informa sobre aquele assunto. Para isso a gente existe, para isso a gente tem que disseminar informação de qualidade. Eu sou coordenadora de divulgação científica da Fundação Oswaldo Cruz. O que é a divulgação científica? É levar essa informação, seja através da linguagem do teatro, mas também das tecnologias digitais, os aplicativos e tantos outros softwares que a gente desenvolve com o objetivo, não só de melhorar o serviço, a enfermeira, ela sabe disso quanto é importante, ela já citou aqui algumas experiências dela, mas esse trabalho da pesquisa, chegando lá na ponta, sendo transformado, acessível, essa ideia do acesso. Então, tudo é via de mão dupla, você não só vai desenvolver, a pesquisa está existindo para desenvolver, a sociedade, de um modo geral, quer ter acesso a uma saúde boa, de qualidade, com serviços adequados, mas vice-versa, a gente precisa, como já foi falado aqui, que a população tenha esse letramento básico para saber mexer, seja no aplicativo, ou mesmo entrar lá no hospital e entender, como é que vai funcionar. A partir do momento que ela entrou no hospital, o que é tudo que vai acontecer? Tudo o processo. Até chegar naqueles exames super sofisticados e tal, o paciente precisa entender isso. Então, eu acho que é isso, que no fundo, no fundo, o lamentável episódio que a gente viu, que não é nem um episódio, não é um crime, a gente tem que chamar as coisas tal como elas são, porque uma coisa é entre os jovens, a vitória está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande, outra coisa é você tornar esse material público. O fake news público que afeta a vida das pessoas. Isso coloca em xeque todos nós, todos nós que trabalhamos com educação, todos nós que trabalhamos com ciência e que queremos que eles tenham acesso à tecnologia e à melhor tecnologia possível. Então, se é inteligência artificial, o que for, a gente quer ter acesso a isso. Mas esse trabalho de responsabilidade e, no nosso caso aqui, o compromisso, é isso que a gente quer tratar. Assim como eu imagino que dentro da escola tem que ter o compromisso, dos educadores, das pessoas que estão formando jovens, com a questão ética. Para a gente, a gente está aqui falando de pesquisa, tem um conjunto enorme de regras que a gente tem que se submeter, que a gente tem que seguir. Hoje, no mundo da pesquisa, em ciência e tecnologia, a gente não faz, sem protocolos muito rígidos, passando por comitês de ética e tal. Então, o que aconteceu realmente é muito preocupante e isso serve para a gente como um alerta, que a gente está indo rápido, vamos trabalhar, continuar trabalhando para todo mundo ter acesso ao melhor da tecnologia em todos os níveis desse estúdio aqui, que é a questão da comunicação pública, mas também como é que a gente faz o uso dessa tecnologia e a gente está dando um exemplo, mas tem outras formas também que a gente sabe muito bem que levam a gente a produzir um crime, produzir um crime, que eu quero dizer, desculpa, não é a gente produzir, eu quero dizer a questão do crime que pode estar sendo cometido, às vezes, sem a devida clareza e sem, às vezes, até formas de a gente punir esse crime. Como é que você vai punir? É tão absurdo e tão novo que a gente nem sabe como tratar, né? Você estava querendo falar, eu vi que você estava ali, estava falando alguma coisa do que aconteceu no seu meio, qual a tua experiência com isso, com essa questão de fake news, inteligência artificial, você já viu alguém, essa coisa de nude, já teve alguém que sofreu que você conheça? Bom, é porque essas coisas realmente acontecem, mas muitas das vezes a gente não fala muito, né? Pessoas se passarem por outras, falar que tal pessoa fez algo e ela realmente não ter feito. Sabe o que eu lembrei? Vocês lembram, assim, olha só isso, pré-pré-inteligência artificial, não precisou nem de um, assim, de nada, de manipulação complexa. Vocês lembram da história da coitada que foi assassinada em Santos? porque disseram que ela tinha estuprado ou estava usando para uma bruxaria, quer dizer, é muito perigoso. Confundiu. É, é, é. Confundiu as pessoas. Bastou isso as pessoas para a idade média, né? Com tochas, vão matar a bruxa. Cara, ser humano é complicado. Mas fala da tua... A gente está com pouco tempo. Dá uma resumidazinha. Dá uma resumida muito mesmo. Só trazendo uns dados que eu acho muito importante. Você sabia que no Brasil nós temos 39% da população não tem acesso à internet? 39%. E nós mulheres, 89% de nós mulheres estamos excluídas digitalmente. Então, 89%. Muito esse dado. Isso, se você colocar esses dois dados juntos, é por isso que a gente tem mais de 2 milhões de mulheres desempregadas. Por quê? Porque quando você vai em busca de um trabalho, você é questionada ou só a ferramenta que você usa... Tem o e-mail. Cadê o teu e-mail? É, se você compreende, aí entra no que você falou. Do letramento, da alfabetização digital. São vários nomes, mas que significam a mesma coisa. A necessidade de ensinar o básico a pessoas que não tiveram acesso. Então, as mulheres conectadas, a gente pensou nisso também. Por que com 2 n's? Ah, mulheres conectadas com 2 n's porque a gente leva a mulher a um novo nível de oportunidade. Ah, bom. Tá, foi extensinha. Mais de alguma função. Esses 2 n's era isso. Porque a gente precisa trazer, sim, novas oportunidades para essas mulheres, como ela teve, eu tive. A gente foi buscar muitas vezes. Não foi fácil, mas graças a não ser fácil que a gente mostra cada vez mais também nossas habilidades. só que agora a gente quer facilitar um pouco. Porque a alfabetização digital, depois desses dados todinhos, você viu que a gente vai continuar sem oferecer oportunidade para essas mulheres. Se eu tenho 89 milhões delas que não têm acesso digital. E como elas não têm acesso digital, tudo isso que está acontecendo, elas estão... À margem. À margem. À margem desse desconhecido. A gente não vai mudar esse gap de gênero, não vai trazer equidade. Os 50-50 é tão sonhado por nós, mulheres. Até mais, que vocês são mais vulnerosas. É, 50% de equidade. Os homens e as mulheres no mesmo espaço. A gente precisou de criar leis. Criar leis do salário. Então, a gente sempre está conquistando o nosso espaço criando leis. Leis contra a violência, lei contra o não salário igual, lei do assédio. Então, as nossas conquistas sempre estão baseadas muito em lei. Voltando para o letramento, então, hoje, quando a gente traz na nossa plataforma, a gente conseguiu desenvolver, estamos, claro, em fase de validação, um protótipo. É um dispositivo que, nesse dispositivo, você vai conseguir ter todo o treinamento conectando só na sua TV, sem internet. Olha, legal. Porque, levando essa informação através desse dispositivo, a gente acredita que a gente vai conseguir diminuir esse letramento. Porque não tem idade para o analfabetismo digital, né? Então, a gente precisa trazer essas informações, porque as pessoas, elas precisam se comunicar. E é essa comunicação que está à margem de muitas outras pessoas que não têm o acesso. Falando em como a gente vai tratar, toda inteligência, ela tem dois lados, o positivo e o negativo. E a gente tem que levar ao conhecimento para as mulheres, para as pessoas, que quanto mais conhecimento positivo você tem, você transforma, porque o outro você destrói. E você tem até um resultado, muitas vezes, mais rápido, da fama, da projeção, mas ele também vai embora mais rápido. Então, a ciência, o conhecimento, é algo que a gente tem que deixar ele acessível. A gente já está no século XXI. E no século XXI, as pessoas já estão preocupadas, você vai perder o emprego pela realidade aumentada. coisa que a gente, escuta um monte, né? Ou inteligência artificial, realidade virtual. Mas aí, volto para a fala do Silvio Romero, ele fala, não é as tecnologias que vão tirar o seu espaço, é você também acompanhar essas tecnologias. Então, a gente precisa acompanhar e precisa oferecer. É, o pessoal fala, eu não vou perder o emprego para a máquina, mas vou perder o emprego para o cara que sabe usar a máquina. Você tem que usar essa tecnologia. Você tem que usar, então, independente da idade. Então, muitas vezes, eu questiono, quando a gente fala inovação, é para novo. O nome é inovação, mas a inovação é para todos. Eu não sou jovem, De 18 anos, mas eu busco o conhecimento da inovação. Eu gosto. Tem que ser, hoje em dia tem que ser. Eu busco, eu gosto. Então, como a gente falou, aqui, a gente não domina, mas a gente compreende de se precisar dominar atenta ao movimento, porque o movimento, o mundo sempre fala, gente, o mundo não vai parar por vocês. A gente precisa estar alinhado com o que o mundo oferece, quais as oportunidades que tem e também em busca, né? Ah, será que o dispositivo vai dar certo? Eu não sei. A pergunta que eu faço é, eu já estou fazendo a minha parte. Você precisa fazer a sua. No mínimo, muitas vezes, sentar e estudar. Porque aquele tempo, às vezes, que eu fico olhando a vida dos famosos, eu poderia estar usando para vender algo na internet, para trazer, para aprender, para usar plataformas, para usar cursos, né, professora? isso tem tanta coisa de graça aí. Que tem muito de graça. Na pandemia, eu acho que foi o período que eu mais fiz curso em Rafa, eu fui todo o quanto era canto. É, foi Rafa. 0800, né? Eu sempre brinco, 0800. Então, o acesso existe, sim, para algumas já, para alguma camada. A gente acredita que dê certo esse dispositivo que já estamos oferecendo, já está sendo validado, porque a gente vai levar conhecimento. Mas é que nem um livro. O livro está na prateleira, mas você precisa querer saber se você quer ler. É, de abrir ele, né? De abrir. Isso aí. Adorei, meninas. Sensacional. Nosso tempo acabou, mas foi muito bom. Queria agradecer, então, a presença da Cristina, da Ale, da Vitória, essas meninas superpoderosas aqui. Muito obrigado. E esse é o Rio Etec. Na semana que vem, a gente volta. Até lá. Até lá.